É verdade o consequência É verdade o consequência Se o assunto é sacanagem Eu demonstro a transparência Vou mandar a realidade Se rolar uma paquera E a chapa fica quente Não vai fazer besteira Se previna consciente O importante é a consciência Previnar a consciência A realidade Esse assunto é de sexo Preste muita atenção Já falei toda a verdade Já mandei a minha lição Estamos aqui na Itachow Com mais um selecionado Da campanha Verdade ou consequência Qual o seu nome? Jackson Você mora onde, Jackson? No Boa Vista Qual a escola que você estoura? Padre Manuel da Nóbrega E aí, o que você achou aí Dessa campanha? Você num palco da Furacão 2000 Pelo jeito que pela primeira vez Pô, muito bom Uma sensação maravilhosa Se sente muito bom Muito bem mesmo De ver o trabalho Ser reconhecido dessa maneira E é uma oportunidade Que a Furacão 2000 E a Secretaria de Educação Está dando para todos os jovens De todos os colégios estaduais Mostrar para todos Que o funk não é só brigas Nada disso Também tem algumas letras de funk Que servem para conscientizar o público O que aconteceu comigo Assim, de repente Para não passar uma visão para os outros Que tem que se prevenir De qualquer maneira Que hoje em dia Está fácil Está fácil Você encontra uma novinha Ali na frente Ali, desenrola Se sua conversa for boa Se o clima estiver bom Estiver perfeito Vai rolar Então você tem sempre que andar Com camisinha no bolso Para não engravidar Não pegar nenhum tipo de doença Que isso é muito ruim Então vamos cantar Para todo mundo ouvir Que a nossa adolescência Temos que se prevenir Então vamos cantar Para todo mundo ouvir Que a nossa adolescência Temos que se prevenir E aí, o que você achou aí Dessa campanha Subindo pela primeira vez De um palco da Família Furacão 2000 Gostei pra caramba É um sonho, né Assim, eu tenho um sonho De participar da Furacão Essas paradas assim Achei muito maneiro Todo mundo cantando, né Valeu, muito obrigado Por cima Muito obrigado do Romo E o comboio da Furacão, né Então está aí Mais um ganhador Do Verdade ou Consequência Mais uma Do Governo do Estado Do Rio de Janeiro Juntinho com a Família Furacão 2000